E aí galera, beleza? Sou o Feik, bom, hoje é gravar mais um vídeo, no vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer um vídeo do meu setup pra vocês Muita gente me pedia pra eu trazer um vídeo de setup logo, então hoje eu decidi vir aqui e fazer esse vídeo Desculpa que talvez a qualidade não seja a melhor possível, eu tô gravando no meu celular aqui, ó, como você pode ver, deixa eu vir aqui Eu não quero mostrar ainda o meu PC, mas ó, ó, opa, ó, tô gravando aqui e aqui é meu celular, ó E, bom galera, é o seguinte, é, eu cheguei de viagem há pouco tempo e tal, então tá bem bagunçadinho o meu quarto, me desculpem É, o setup ele tá normal, ele tá como eu jogo normalmente, mas a parte do quarto aqui, ó, como você pode ver, a cama tá no chão, tem mala ali Tá cheio de roupa aqui, eu já arrumei, ó, tô inclusive, ó, com a camisa da Controle 2 que eles me deram lá na BGS Valeu Controle 2, vocês são tops E, mano, foi muito legal a BGS e tal, eu vou fazer um vídeo em breve de, mostrando as melhores partes da BGS aí, então não esquece de deixar o like se você quiser E vamos lá então, o vídeo de hoje é de setup, porque vocês me pedem muito, então eu tô trazendo pra vocês, beleza? Vamos lá então pro vídeo de setup, bom, aqui no meu quarto é a primeira coisa que você já encontra, seu guarda-roupa muito incrível Porque tem várias coisas ali dentro, aqui fica minhas roupas, aqui, inclusive, ó, inclusive aqui tem a minha credencial da BGS que veio na mala, então tá toda amassada, mas, ó Veio lá da BGS, ó, com o cordãozinho da Controle 2 também E a Controle 2 me deixou entrar em tudo lá, eles falam assim, sim, pode entrar em tudo Então eu entrei em tudo, graças a Controle 2, obrigado, quero agradecer a todo mundo de lá, vocês são incríveis, é nóis Eu já tô na Network faz mais de um ano já, e eles sempre tem um suporte muito bom Eu tô tentando trocar de braço toda hora, porque eu não sou acostumado, então eu fico cansando Bom, como eu já falei aqui, não é o normal, né? Eu tô com a cama no chão, mas não é normal isso, beleza? E agora eu vou passar a parte do computador, calma, já vai deixando seu like porque é muito da hora, velho Eu gosto muito do meu setup, é sério Então, vamos lá então, vocês já viram aí que eu postei um vlog também mostrando meu teclado novo E eu quero que vocês comentem se vocês acham que eu tô jogando hoje em dia com o teclado novo ou com o teclado antigo que é o da Razer Comenta agora aqui embaixo, que eu vou dar um tempinho pra você comentar E agora finalmente eu vou mostrar, beleza? Eu vou virar a câmera aqui e mano, sério, eu acho que vocês vão mostrar muito Beleza, agora a câmera já tá virada, oi gente, oi E vamos lá então, e... opa, peraí, tem um skate aqui, como você pode ver, tem um skate, eu andava de skate Hoje em dia eu não ando mais de skate, mas eu andava de skate, é sério, eu andava bem até Então agora vamos para a parte do setup de verdade, ó, vamos começar aqui pela minha cadeira que é horrível Desculpa a cadeira, mas em breve você será trocada E agora está aqui o meu setup completo com tudo que eu uso e tudo que eu tenho e tal Bom, vamos começar aqui da esquerda Esse aqui foi meu primeiro teclado, ele não é um teclado mecânico, é um teclado de membrana, ele é da Multilaser Eu tenho esse teclado desde o início do canal E mano, olha como é que tá o AWASD, velho Eu lembro que eu usava X para alguma coisa Eu acho que era pra usar tipo como Shift ou alguma coisa assim, então ele tá bem gasto também Então velho, olha isso como é que tá, tá bem gasto esse teclado Infelizmente hoje em dia eu não uso ele mais, tem até um ledzinho aqui embaixo e tal Mas eu não uso mais ele, aqui está o meu teclado atual, né Esse e esse, mas esse daqui eu acho que é o meu bebezinho porque ele é bem pequenininho E eu gosto dele bastante porque ele não tem o teclado numérico Ele é perfeito com o meu setup aqui, beleza? E ele é um Razer Black Widow Ultimate Chroma X Então ele é a versão que não tem tipo uma capa protetora aqui no meio Ele é tipo só a peça meu E ele tá bem sujo, eu quero fazer um vlog limpando ele se vocês quiserem Já deixa o seu like aí E beleza, mano, esse daqui é um teclado muito bom Sério, se vocês tiverem condição de comprar, é perfeito Aqui também tá um outro teclado que eu me apaixonei No momento que eu recebi, eu devo ter postado vídeo ou hoje ou ontem De abrindo esse teclado da Gumdias Sério, esse teclado velho, ele é muito, muito, muito bom também Mano, eu peguei ele em pouco tempo e ó Eu já tô apaixonado por esse teclado, eu tô usando muito ele É sério, por mais que não pareça, eu já tenho usado bastante ele Desde o momento que eu peguei, eu não voltei a usar ainda o Black Widow Eu não sei como é que eu vou dividir meu amor por esses dois teclados, tá ligado? Mas velho, eu tô gostando muito, muito, muito desse teclado mesmo E por que que não tá focando? Beleza, focou E aqui tem os meus mouses Aqui é um Razer Death Eider 2012 Porque eu tinha um Chroma e quebrou É aqueles que piscam, sabe? Tipo, tipo esse daqui ó, ele brilhava assim Só que ele quebrou Mas esse teclado, mano, você pode ver, tá todo desgastado Todo descascado, eu tenho ele há muito tempo também E hoje em dia eu não uso mais O que eu uso é esse daqui Que é um da Gumdias É o Zeus P1 da Gumdias, é muito bom E ele é bem bonitinho porque ele fica brilhando aqui, velho E eu achei isso muito sensacional, aqui embaixo também ele brilha Eu não fico olhando muito pro mouse na hora que eu vou jogar É mais fácil de eu ficar olhando pro teclado do que pro mouse Mas é estética, velho E eu acho bonito E esse daqui é o meu headset de hoje em dia, né? Que é um Web... É um WebM1 E ele é muito bom Ele é da Gumdias também A Gumdias fez praticamente o meu setup completo, tá ligado? E aqui ele é... Mano, ele é muito bom, sério, de verdade Porque ele é um microfone muito bom Ele brilha, ele se ajusta a sua cabeça Ele tem muita função da hora É perfeito esse daqui Esse daqui é perfeito, é sério Aqui tem duas caixinhas de som que eu praticamente nem uso Só quando eu vou assistir filme Que é uma parada muito difícil Geralmente eu assisto filme enquanto eu edito E aqui tá alguns livros do Sherlock Holmes Que é um cara que eu acho incrivelmente da hora Eu já vi todos os filmes, já vi a série E agora eu vou ler os livros, né? Eu já quase tô acabando de ler o primeiro Não faz muito tempo que eu tenho Na verdade quando eu comprei logo depois eu fui pra BGS Então eu não tive tempo de ler Mas são quatro livros, muito da hora Aqui tá minha carteira, né? Porque às vezes quando eu preciso sair Eu uso a carteira Não pra sair, né? Eu uso a carteira pra levar junto Que tem documento e coisa E aqui eu vou ter que desligar pra mostrar pra vocês Mas, ó, deixa eu desligar aqui E aqui, pronto Isso daqui são duas luminárias Tem uma aqui e uma aqui Por quê? Eu preciso de iluminação no meu rosto pra gravar vídeos Então eu vim aqui Ah, vou gravar um vídeo Ligo essa Deixo ela aqui Ligo essa Deixo ela aqui Sento aqui E gravo o vídeo, entendeu? Essa daqui é a minha câmera Eu não lembro o modelo dela Não sei se é uma C930E Ou se é uma C920 Eu sempre confundo as duas Mas é a minha câmera Ela é muito boa Vocês estão ligados? E aqui tem o meu monitor É um monitor quadrado? É um monitor quadrado Mas Esse... Mano, eu vou falar uma parada real pra vocês Esse monitor Esse monitor Ele é muito bom Porque A galera que me conhece Sabe Que eu jogo muito Muito, muito CS Que é um jogo de tiro Acho que vocês devem conhecer Eu até postei alguns vídeos aqui no canal e tal E Pra CS Esse monitor é perfeito Porque eu jogo na resolução 4x3 Que é uma resolução quadrada E no meu monitor antigo Ficava tipo umas bordas pretas aqui do lado Sem necessidade Entendeu? Então eu preferi estar trocando por esse monitor E o meu outro monitor Tá num outro computador Que não é meu Vou mostrar aqui pra vocês que esse monitor é bom Olha isso, velho Ele tem até 170hz, velho Ó, como você pode ver, ó 170hz Ele é... Mano, esse monitor é muito bom Ai meu Deus, não tá focando Enfim Eu uso ele, ó Eu uso ele em 144hz, geralmente Ou 75hz É que depende muito do... Sei lá, do que eu fazer, tá entendendo? Mas geralmente eu uso ele Em 144hz mesmo, beleza? Principalmente pra jogar e tal É muito bom Ele é um monitor quadrado, como eu falei Mas por causa disso Eu decidi só deixar ele na minha vida E só usar ele E velho, acho que é isso É aqui que eu gravo E ali tem meu computador Ele ficava antes aqui em cima Só que ele tava ocupando muito espaço Como vocês podem ver Minha mesa Ela é grande mais ou menos Só que ela é pequena ainda Porque, mano Eu sempre deixo água Ó, tem água aqui agora É... Eu fico sempre deixando água Prato de comida Essas paradas assim Porque eu fico o dia inteiro gravando Jogando e editando e tal Então eu preferia deixar ele Velho, olha isso Parece que esse daqui brilha muito mais do que esse na câmera Mas não É que esse daqui Ele é um pouco mais junto As teclas Então pra mim Esse daqui brilha mais Só que pra vocês Esse daqui brilha mais Olha Que da hora E esse daqui é uma bosta Seu lixo Seu lixo Brincadeira Mas enfim, galera Esse daqui é uma visão geral Aqui do meu setup É um setup suspenso Ele não tem pezinho Minha mesa Só que fica Muito fio ali em baixo É muito fio É muito fio Vocês tão vendo Que é muito fio Mas enfim Acho que a próxima coisa Vai ser trocar minha cadeira E eu quero fazer muitos vlogs Tipo mudando coisas aqui Por exemplo Antes eu usava Uma softbox Que é uma caixa Que fica aqui Ela ficava aqui em cima Do meu monitor Uma caixa Virada pra mim Com uma luz só E justamente hoje Que eu tô gravando isso Eu comprei essas belezinhas aqui Porque É uma parada Que vai me ajudar mais Entendeu Ela ilumina um pouquinho Tipo pouca coisa menos Só que Pelo fato dela ser grudada Na parede Já ocupa menos espaço E Por conta de ser tipo Uma parada Mano É que assim Antes ficava uma caixa Aqui em cima Então é tipo É um bagulho Um trambolhão aqui Sabe Tipo Ele junta praticamente Com o monitor Agora não É uma coisa assim Na paredezinha Que ninguém vai perceber E tal Então pra mim Ficou melhor Esse daqui Enfim Esse daqui é meu setup todo De teclado Hoje em dia Eu uso esses dois Tá Eu ainda não Tipo Pra mim tanto faz Eu gosto Eu gostei bastante Mano Eu amo o Razer Tá ligado Amo o produto da Razer E tal Mas esse daqui Ele me satisfai Numa coisa Que é tipo Esse apoio aqui De pulso Que o da Razer Não tem Né Esse apoio de pulso Ele é bom Porque eu não canso De ficar editando Gravando Jogando E etc E aqui De mouse Eu já estou Muito tempo Usando esse Então eu só uso Esse hoje em dia E pra gravar Eu uso essa belezinha Aqui Antes eu tinha Um microfone De mesa Só que como eu falei Como é que eu posso dizer O espaço aqui É meio reduzido Então eu prefiro Usar aquilo Porque eu também Nem me acostumei Com um microfone De mesa O meu PC Vou deixar as configurações Aí na descrição Ele é todo preto Tipo 100% preto Todo E fica Não dá pra ver Mas tem uns furinhos Aqui nessa parte Que eu estou apontando o dedo E ali sai o ar Entendeu E sai por trás também Eu não consigo mostrar Ali direito Porque não tem muita iluminação Ali Mas o CPU Ele é bem básico O importante É o que está lá dentro O que está lá dentro É bom Mas a caixa preta Por fora Ela é meio ruim Beleza Não que isso vai mudar Muita coisa no monitor Mas galera Enfim O vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Olha eu ali Meu setup inteiro Ah aqui tem um ar-condicionado De 1902 Ele é muito velho Desculpa Mas ele funciona Tá Ele funciona Ele funciona E de câmera Digamos assim É o meu celular Esse daqui É um Samsung J5 Eles não me patrocinaram Para falar isso Mas eu estou falando Porque até que é bom Entendeu Ele estava com a camerinha Quebrada Então por isso Que eu ainda não tinha gravado Isso Mas eu tive que arrumar A câmera Para levar para a BGS Para gravar algumas coisas Que inclusive vai ser o vídeo De amanhã talvez Não sei Depende de vocês Depende dos likes De vocês Mas galera Esse daqui é uma visão geral Do meu setup Tem as luminarias Tem os teclados Os mouse ali É lógico Que eu não uso Três teclados Nos dois mouse Tá ligado Isso aqui só foi para mostrar Para vocês O que eu uso Tipo O que eu tenho ao todo Que eu ainda uso Eu tenho ainda mais Muitos e muitos mouses Eu tenho mouse Tipo Deixa eu até ver aqui Se não tem mouse Aqui Aqui mano Tem muita coisa Deixa eu tirar Alguma coisa Vou achar um mouse Acertei Achei Falei Tem mouse Headset Aqui também Headset Bem básico Eu tive muita coisa Tipo Bosta Digamos assim E se tem uma coisa De dica Que eu tenho Para vocês Que querem montar Um setup Por mais que alguma coisa Seja cara Ela vale a pena Nada que é caro É ruim E é sério Veja vídeos antes Veja coisas antes Tá ligado Tipo Eu já tive um problema Muito grande Que foi com o microfone Que eu fui lá Simplesmente comprei Porque um amigo Me disse E eu cheguei Eu não gostei Eu não me acostumei Eu achei ruim e tal E mano A dica principal Que eu dou para vocês É pesquisem O que vocês querem Por exemplo Mouse Eu pesquisei muito Antes de comprar o Defender Entendeu Tipo Eu pesquisei muito Antes de comprar esse teclado Eu vi o melhor preço E tal Muita gente fala Ah não sei o que Esse é rico Porque você tem essas paradas Não é vei É que eu sempre pesquisei Muitos preços Sempre pesquisei Será uma parada De boa qualidade E tal E esse daqui Foi o teclado Que eu mais me ajustei Tipo Que eu mais achei da hora Que eu mais Vi que o preço estava bom E que eu comprei E hoje em dia Graças a Deus A Gandias me enviou Mais novas coisas Como vocês podem ver Aqui ó Essas três aqui São da Gandias É nóis Gandias É nóis Eles me ajudaram A completar meu setup E é isso Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Pera aí Deixa eu até virar aqui Beleza Se vocês gostaram Não esquece de deixar seu like É nóis Isso valeu Falou E tchau